A situação que vamos abordar agora é um dos problemas mais clássicos no InteriCAD Lite. Quando tenho uma visualização de um espaço, como podem ver agora, surge muitas vezes a necessidade de enquadrar melhor a perspectiva. Neste momento, por exemplo, não consigo visualizar a cama na sua totalidade e eu posso surgir a necessidade de eu vir um bocadinho mais para trás. Eu agora não consigo ver a cómoda e queria visualizar e acontece exatamente isto que está a acontecer agora. Portanto, se repararem pela seta vermelha que me permite definir onde é que eu estou dentro deste espaço, o que me acontece aqui é que eu deixo de visualizar este espaço na sua plenitude, porque passei para o lado de fora e agora estou a ver as costas deste espelho, desta cómoda e desta porta de entrada no quarto. Portanto, aquilo que eu vou fazer agora vai ser explicar como é que podemos retirar estes objetos momentaneamente do espaço para não os visualizarmos e conseguirmos, de certo modo, a perspectiva que pretendemos sem a interferência destes mesmos objetos. Aquilo que eu vou selecionar vai ser o comando Object e de seguida Hide Object e seleciono o objeto que eu quero tornar invisível. Portanto, eu clico neste objeto aqui e carrego no botão direito do rato e eu deixo de o ver. Vou fazer novamente Object Hide Object. Se eu carregar na tecla Shift, ao mesmo tempo carrego no botão esquerdo do rato, eu posso já selecionar vários objetos para deixá-los visualizar. E cá está, então. Portanto, eu deixo de visualizar aqueles objetos e posso já ver este quarto em toda a sua plenitude sem ter a interferência, digamos assim, daqueles objetos que estariam à minha frente normalmente. Mas, se eu, entretanto, quiser fazer uma perspectiva do lado oposto, eu tenho o problema contrário. Portanto, eu deixei de visualizar aqueles objetos. Portanto, eu tenho que os repor dentro deste espaço. E como é que isso pode ser feito? Voltando a visualizá-los. Portanto, fazendo novamente Object e desta vez fazer Show All. E, a partir deste momento, eu passo a visualizar novamente os objetos que ali estão. Portanto, recapitulando, mais uma vez. Portanto, eu vou passar para o exterior deste espaço. Portanto, eu deixo de visualizar o espaço por causa do roupeiro. Vou a Object Hide Object. Seleciono o roupeiro. E ele deixa, então, de interferir neste espaço. Do mesmo modo, quero visualizar em sentido contrário e quero ver o roupeiro ali. Portanto, sem ver a imagem fantasma. Object Show All. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava. Portanto, ele volta a aparecer no local onde estava.